É verdade que você deve 4 mil reais ao colégio onde você estudava, à faculdade? É verdade. As pessoas têm usado essas informações para alegar que você queria resolver a sua situação financeira. Você tem consciência disso, né? Tem, é, eu fiquei sabendo, mas olha... Como é que você reage a isso? Eu acho que teria uma forma mais fácil e mais rápida do que todo esse auê, todo esse escândalo. Eu acho que eu não preciso disso. E até o Neymar vai poder conseguir dinheiro. Tem muito trabalho, muitas coisas para fazer. Eu não ia me expor dessa forma. Não tem lógica, não tem sentido. Não entendi nada.